Música Alô galera, se me vê pra solver Jardim e assim tanta alegria Tudo de bom acontece e faz Você se cantar Na sua horta de humor Nasceu o seu álbum, calma Sempre na diva, tua cara já é Volte o braço e a galera em cima Vamo lá Tem pimenta, tem pimenta Tem pimenta, tem pimenta E faz a néz de amor Nesse primeiro eu quero mais, mais, mais Tem pimenta, tem pimenta Tem pimenta, tem pimenta Tem pimenta, tem pimenta E faz a néz de amor E esse primeiro eu quero mais, mais, mais Na varia, se fronta, bebia Tudo de bom acontece e faz Você se cantar Na sua alta jogou Nasceu o seu alto sal Sinto e na diva, no agar Você olha o Brasil, a galera ensina Tempimentador, tempimentador Tempimentador, tempimentador E bava desse amor Que esse tempero quer mais, mais, mais Tempimentador, tempimentador Tempimentador, tempimentador E bava desse amor Que esse tempero quer mais, mais, mais Ui, boa, minha voz O telefone eu te mando um beijo E você nem te chamou Eu fico me atento de amor Porque do seu avalá Eu sei que tem, tem, tem Uou, uou, uou Me pimenta, uou Me pimenta, uou Me pimenta, uou Me pimenta, uou E bava desse amor Que esse tempero quer mais, mais, mais Pimentador, tempimentador Me pimenta, uou Me pimenta, uou Me pimenta, uou E bava desse amor Que esse tempero quer mais, mais Uou Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma